A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 15 de julho, a igreja comemora a memória litúrgica de São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Frei Boaventura era italiano, nasceu no ano de 1218, na cidade de Bagnorio, em Viterbo, e foi batizado com o nome de João de Fidanza. O pai era um médico conceituado, mas como narrava o próprio Boaventura, foi curado de uma grave enfermidade ainda na infância por intercessão de São Francisco. Aos 20 anos de idade, ingressou no convento franciscano, onde vestiu o hábito e tomou o nome de Boaventura dois anos depois. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Paris, na qual, em 1253, foi designado para ser catedrático da matéria. Também foi contemporâneo de Tomás de Aquino, outro santo e doutor da igreja, de quem era muito amigo e companheiro. Boaventura buscou a ordem franciscana porque, com seu intelecto privilegiado, ele enxergou nela uma miniatura da própria igreja. Ambas nasceram contando somente com homens simples, pescadores e camponeses. Somente depois é que se agregaram a elas os homens da ciência e de origem nobre. Quando Frei Boaventura entrou para a Irmandade de São Francisco de Assis, ela já estava estabelecida em Paris, Oxford, Estramburgo e muitas outras famosas universidades europeias. Essa nova situação, vivenciada pela ordem, fez com que Boaventura interviesse nas controvérsias que surgiam com as ordens seculares. Opôs-se a todos os que atacavam as ordens mendicantes, especialmente a dos franciscanos. Foi nessa defesa, como teólogo e orador, que ele teve sua fama projetada em todos os meios eclesiásticos. Em 1257, pela cultura, ciência e sabedoria que possuía, aliadas às virtudes cristãs, ele foi eleito superior da ordem pelo Papa Alexandre IV. E nesse cargo, permaneceu por 18 anos e a sua direção foi tão exemplar que acabou sendo chamado de segundo fundador e pai dos franciscanos. Ele conseguiu manter em equilíbrio a nova geração dos frades, convivendo com os de visão mais antiga, renovando as regras sem alterar o espírito cunhado pelo fundador. Para tanto, dosou tudo com a palavra, para uns a tranquilizadora, para outros a motivadora. Alicerçado nas teses de Santo Agostinho e na filosofia de Platão, escreveu 11 volumes teológicos, procurando dar o fundamento racional às verdades regidas pela fé. Além disso, ele teve outros cargos e incumbências de grande dignidade. Boaventura, ele foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório X, que para tê-lo por perto em Roma, o fez também bispo cardeal de Albano Laziale. Como tarefa, foi encarregado de organizar o Conselho de Lyon em 1273. Nesse evento, aberto em maio de 1274, o seu papel foi fundamental para a reconciliação entre o clero secular e as ordens mendicantes. Mas, em seguida, Frei Boaventura morreu em 15 de julho de 1274, ali mesmo em Lyon, na França, assistido pessoalmente pelo Papa, que o queria muito bem. Foi canonizado em 1482 e recebeu o honroso título de doutor da igreja. A sua festa litúrgica ocorre no dia da sua passagem para a vida eterna. São Boaventura, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A sua festa litúrgica ocorre no dia da sua festa litúrgica ocorre no dia da sua festa litúrgica. Legenda Adriana Zanotto